A propósito de sintonia, nós continuamos de olho na cidade de Picos, que passa por muitos problemas. Moradores do bairro Cidade de Deus, lá em Picos, passam por graves problemas de infraestrutura, falta de medicamentos e precariedade absoluta na educação pública. A reportagem de nossa correspondente em Picos, Lorena Salles, na tela. O conjunto habitacional Nossa Senhora dos Remédios, conhecido como Cidade de Deus, foi construído há 12 anos. 200 famílias vivem aqui. As casas foram doadas pelo governo do Piauí para as famílias que viviam em áreas de risco. A gente fica em desastre de feitos, que deram a gente para a gente morar, tudo bem. Mas é uma coisa que só fizeram jogar nós dentro. Ao chegar na Cidade de Deus, nos deparamos com muito mato, animais soltos e ruas sem pavimentação. Nós estamos à jogada. Aqui entra prefeito e sai prefeito e na jogada nós estamos. Nós estamos aqui com uma porca dentro do chiqueiro, dentro da lama. Esse é o principal acesso para o bairro Cidade de Deus. Por falta de escola, aqui no bairro, jovens e crianças precisam enfrentar essa ladeira a pé todos os dias. Não tem um homem escolar para levar as crianças para a escola. Dá uma tristeza aqui. As crianças brincam no esgoto e na poeira. De acordo com os moradores, no projeto, existe a verba para a construção de uma quadra, escola e posto de saúde. Mas até hoje, eles vivem nessa situação e o pedido é de socorro. A gente está pedindo socorro porque a gente está completamente abandonado. Não só a parte da saúde, mas como do bairro. Não adianta o prefeito pôr foto de asfalto e o bairro passando por situação precária. Ainda segundo os moradores, o posto de saúde funciona em uma casa alugada e falta medicamentos. O atendimento médico só é feito uma vez por semana. Eu tenho um problema nos ossos. Eu fui pegar a consulta, a receita. Quando eu cheguei lá, a médica disse que não podia me atender porque eu tinha que marcar a consulta. Se eu estou precisando do remédio, imediatamente se marca na arceja para ser atendido só na segunda. De acordo com a secretária de governo do município de Picos, melhorias já estão sendo providenciadas para o bairro. Em relação à pavimentação, o bairro Cidade de Deus vai ser contemplado agora nessa etapa que a prefeitura municipal de Picos e o governo do estado estão realizando a pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade. Quanto à medicação, alguns remédios nós tivemos dificuldades nessa semana porque houve um problema no contrato da empresa licitada. Mas esse problema já foi solucionado. Agora há pouco eu entrei em contato com o fornecedor e ele nos garantiu que na segunda-feira já estará regularizado. Em relação ao transporte escolar, os alunos daquele bairro são beneficiados pela manhã com o transporte que vem do povoado Saquim. É uma lástima, viu, Pedro? Pô, nisso é um retrato da administração. Deus do céu, rapaz. É o espelho do gestor. O que o padre Valmir está fazendo lá em Picos, rapaz? Um homem de Deus. De período de rezada. Pelo menos isso, rapaz. Sinceramente, não precisa... A palavra que a gente recebe de reclamação aqui, a produção recebe direto aqui. Virou unanimidade. A nossa sucursal lá, é, virou uma unanimidade. Está virando quase uma persona não grata, entendeu? Se você assumir uma gestão e não ter essa sensibilidade de identificar, claro, a gente sabe das dificuldades que os prefeitos enfrentam e tudo. Mas por que uns conseguem, outros não? Pois é. Por quê, hein? Por quê? Hoje prenderam um prefeito. Hoje prenderam um prefeito.